Uma certa idade que sentar no chão é complicado, dói tudo Olá meus amores, hoje eu trouxe um vídeo que eu amo e odeio, ainda não me decidi Amo porque amo comprar, quem não gosta né? E odeio porque eu gosto do meu dinheiro nisso Então é uma situação de amor e ódio Comprinhas do ódio, é isso aí mesmo E detalhe, no vídeo que eu mostro a minha penteadeira Aí a pessoa diz assim, eu não vou comprar mais nada de maquiagem Porque eu tenho bastante coisa, eu não preciso, eu vou deixar essas aqui acabar Aí eu venho aqui e mostro várias coisas de maquiagem Aí queima a língua, assim, sou viciada Amo coisas de maquiagem, lojas de maquiagem eu não posso passar na porta que eu quero entrar Aí quando tá em promoção ainda, bem melhor Aí não tem como resistir, eu não resisto, realmente não resisto Eu peço pro meu namorado, não deixei ele entrar, mas ele acaba entrando junto comigo E me incentiva a comprar Ok, então vamos começar por aqui mesmo né? O negócio que eu disse que eu não ia comprar que eu acabei comprando Ó, mas é linda gente, não tinha como resistir Essa palheta é da palheta de sombras blend da Luisense Minha tia tá vendendo maquiagens né? Vários tipos de maquiagem, várias coisas E eu vi essa palheta, ela me apresentou e disse pra ela que não era pra ela me mostrar Mas ela não me mostrou E foi somente 25 reais Ah, cadê o? E foi 25 reais E eu achei ela linda, olha essas cores Maravilhosa Ainda não abri mesmo, tô abrindo agora Então, tinha como resistir? Não tinha Eu acabei comprando E ela é incrível Bem grandona Linda, linda, linda essa palheta Eu tava doida pra gravar esse vídeo pra eu poder usar Então vocês vão ver ela várias vezes no Instagram Aqui mesmo no Youtube Eu tava doida pra ver se é amarelo Olha Que linda essa cor Esse verde escuro aqui, olha Olha Aqui acho que é um rosa E eu não ia comprar maquiagem Aí eu comprei também Já mostrei várias vezes pra vocês Aqui no Youtube, no Instagram O meu corretivo Da Vizela Tá? Minha cor é a Qual é a minha cor? N9 N9 Fizela pegando Perfeito O meu tá perto de acabar Quando o meu já tá próximo de acabar Eu vou logo comprar outro Eu não fico sem ele Amo Comprei também Comprei também uma base Da Mari Maria Makeup Cadê? Voltando Eu comprei Essa base da Mari Maria Mari Maria Makeup Há muito tempo eu queria testar ela Mas o que acontece Ela é muito cara Pro meu bolsinho Meu singelo bolso Ela é cara Só que ela tava na promoção Ela saiu a 20 reais Porque só tinha essa tonalidade Bem escura Ela é mais escura que o meu tom Mas nada que uma misturinha Com uma base mais clara Não resolva Então perfeito E ela tava sem a caixa Então eles colocaram na promoção E saiu a 20 reais Tinha como eu deixar lá? Não tinha E eu tô doida pra testar Ainda não testei Sabe? Esperando pra gravar esse vídeo Agora eu vou testar Ver se ela é isso tudo E eu comprei também De maquiagem Mais uma esponjinha Da Fios Amei Eu já tenho uma E comprei essa agora Eu comprei essa aqui na Shopee Super Shopee Tava muito baratinho Então foi 6 reais Parece E como eu gostei muito E eu sou apaixonada Por esponjinha É vício Não é gostar Não é vício Eu sou viciada Se eu vejo uma esponjinha barata Eu compro E eu tenho várias Então eu comprei essa aqui também Eu acho ela perfeita Ela é super macia Ela cresce bastante Depois que molha Tá? Ela é muito fofinha Eu amo passar maquiagem com esponja E ela é maravilhosa Gosto muito Então Tô usando uma Essa eu deixo aqui guardadinha Quando trocar Eu comprei Lápis Vários lápis Como assim? Eu não achei Meu lápis De Sobrancelha Que eu amo Eu sempre falo pra vocês Dele aqui Que é o da Tango Dark Brown Tá? Não achei Não tô achando em lugar nenhum E eu achei esse aqui Da Vivay A tonalidade É praticamente A mesma Tinha lá pra testar Aí eu acabei comprando logo dois Porque eu amo fazer minha sobrancelha com lápis Eu acho que fica bem natural E eu amo esse da Tango Mas eu não tô achando de jeito nenhum E eu achei esse da Vivay super parecido E foi R$2,99 cada um Aí eu comprei logo dois E o meu tá acabando Então eu vou usar esse E esse já fica de backup Enquanto eu procuro De novo Ou eu vou continuar nesse Se eu gostar E achar bem parecido realmente O que é ótimo Eu espero que eu goste Porque esse da Tango Ele é muito difícil de encontrar Aí tava lá em promoção também Essa Essas coisinhas aqui Eu comprei na Prince Cosméticos Lá na Rua Grande Lá tem várias promoções Se tiver a oportunidade De pôr lá na Rua Grande Lá no centro Dá uma passada lá Fica perto da Lotérica Fica na Rua da Lotérica A Prince Cosméticos E sempre tem produtos em promoções Sombras, bases, corretivos Sempre tem Dá uma passada lá Que você não vai se arrepender Ou vai Porque você vai gastar dinheiro Lá é maravilhoso E eu comprei também Esses lápis Que estavam por R$1,99 Esses dois de olhos Tá? Delineadores Eu comprei esse verdinho E esse amarelinho Me arrependi Que era pra eu ter comprado Outras cores também Detalhe E comprei esse de lábios Também foi R$1,99 Um marronzinho Meio terra Tá? Ainda não testei nada Ainda tá tudo com preço Tudo lacrado Mas eu comprei Amei E era pra me ter trago Outras cores Principalmente o de olhos Que eu gosto Tô gostando do delineado Eu devia ter trazido outros Me arrependi Ou não Gastei menos dinheiro Mas pelo valor Eu deveria ter trago mais Ok De lemas De lemas Que acontecem Três coisas que eu andei comprando Eu falei pra vocês Eu não lembro A idade chega A gente vai perdendo a memória Eu não lembro se foi aqui no YouTube Ou no Instagram Que eu falei sobre Inclusive se você não me segue Me segue lá no Instagram Jess Souza Tá? Você vê essas coisas que eu mostro aqui Vê mais detalhes Vem acompanha por lá Probeto que eu vou gravar mais Pro Instagram Gravo pouco É uma rede que eu gravo pouco Mas eu vou começar Gravar mais Mostrar mais fotos de corpo Com roupa Essas coisas Eu vou mostrar tudo lá Mas eu não lembro Se foi aqui ou se foi lá Que eu falei sobre Os contratipos A base de óleo Cadê? Tá? São... Sabe esses perfumes Que são similares Aos originais De fora Os perfumes internacionais Só que eu tenho enxaqueca Então eu tenho um super problema Eu usar contratipos Que são muito a base de álcool E me dá uma crise de espirradeira E ativa a minha enxaqueca na hora Eu não posso passar perto Desse tipo de perfume Então eu nunca usei Aí eu descobri que tem contratipos A base de óleo Fiquei apaixonada Fui atrás Eu mostrei pra vocês Eu acho que foi aqui mesmo no YouTube Eu tava usando Acho que era o Good Girl Aquele do sapatinho Da Carolina Herrera E é muito parecido E a fixação é maravilhosa Por ser a base de óleo Esses perfumes internacionais Eles são a base de óleo Por isso que eles fixam tão bem E no caso Esses também são a base de óleo Não contém assim Um teor de álcool Deve ter Mas não é tão alto Porque não ativa a minha enxaqueca Não me dá crise de espirradeira E eu consigo usar sem problema nenhum Então eu fiquei apaixonada A fixação na pele Na roupa É perfeito Dura E eu amei Aí eu mandei pedir mais dois Eu comprei o Miss Dior Super famoso E o La Vie Bela Famosíssimo E eu conheço o La Vie Bela Já vi várias vezes Não o original Não usei Não tive o original Que eu quero dizer Mas eu testei Na C&A Riachuelo Tem aquelas áreas de perfumaria E eu testei E gente É muito parecido Muito parecido E a fixação é excelente Muito boa Muito boa mesmo E eu comprei esses dois E estou apaixonada Por esse tipo de perfume A base de óleo Você não tem dinheiro Para comprar O La Vie Bela É o olhinho Nada a desejar É igual É muito cheiroso E fixa bastante Dura muito 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 na pele Você vai lavar a roupa A roupa ainda está com cheiro Você passa hoje Amanhã Você ainda está com cheiro Dele E mesmo tomando banho Passando sabonete Ele fixa muito bem E eu amei Estou viciada Nesses perfumes Aí eu comprei Esses dois agora São muito cheirosos E sim São bem parecidos Com o original Bem próximo mesmo Chega Eu acho que Chega a enganar Eu senti o cheiro Na loja E eu achei Muito parecido Muito parecido O meu mesmo Outra coisa Que eu comprei Para cabelo É uma facada Na alma Assim É muito caro Mas meu cabelo Amou Amou Demais Nunca tinha usado Nada da Kerastase Tá E eu estava Atrás Desse óleo LX Ultimate Esse aqui Tem vários Esse aqui é o Rosé E gente Ele é muito Cheiroso Muito cheiroso É de vidro É 240 reais É muito caro Muito caro Mas também Isso aqui vai durar Uma vida Porque eu coloco Praticamente Uma gotinha Ou duas gotinhas E ele já pega Bem por todo o cabelo Ele é muito Concentrado E os cachos Ficam muito formadinhos O cabelo fica Super cheiroso É caro pra caramba Mas é muito bom Ele é de vidro Gente Eu e vidro Temos um grande problema Mas eu tenho que tomar Muito cuidado Porque foi muito caro E olha É lindo Lindo Ai É muito cheiroso O cabelo fica Super cheiroso E vai durar Cinco americanos Ok E é caro Caro pra caramba Mas eu acho que vai durar Pelo menos uns dois anos Pela quantidade que eu uso E meu cabelo Amou esse óleo Fiquei triste Que era pra ele não gostar É muito caro Mas ok Ah Comprei também Eu sou a louca do perfume Já falei pra vocês Sou a louca E eu amo esses É Que é o nome que eles chamam Gente É um body splash Body splash Esse aqui é da Natura Natura todo dia É de que gente De canela E tâmara Duas coisas que eu sou apaixonada Sou viciada em tâmara E canela É minha paixão Aí eu comprei Esse body splash Pra ficar usando em casa mesmo E esse Natura Todo dia é muito cheiroso Fixa bastante Eu gosto deles Tem uma fixação Uma fixação muito boa Acho que porque eu tenho a pele bem hidratada Tento hidratar bem a pele Com óleos e cremes hidratantes Então eles fixam bem Se você não sabia Isso ajuda muito A fixar seu perfume Manter a pele hidratada Usar óleo Usar Bastante creme hidratante E nos locais Tipo Você passar perfume aqui No pulso No antebraço Aonde você vai passar o perfume Você dá uma passadinha de óleo antes E dá uma borrifada Fixar muito bem o perfume Então eu amo esses body splash Todo dia da Natura E esse aqui Eu amei muito Porque é canela e tâmara São duas coisas que eu amo Eu só achei um pouco fraco Eu queria Que o cheiro de canela fosse mais forte Não é tão forte É uma tâmara e uma canela suave Sabe? Um cheiro bem suavezinho Eu queria que fosse mais forte Confesso pra vocês Que eu amo canela Amo o cheiro de canela Mas é bem cheirosinho assim Mas eu queria que ele fosse mais forte Não é pra vocês E maravilhoso Amei, amei, amei Só tinha essa ressalva Eu queria que o cheiro de canela fosse mais forte Mas eu gostei bastante Desse body spray Gente, eu comprei muita coisa Ah, não pode faltar creme pra cabelo, né? Lógico Eu sempre tenho que comprar Então eu comprei essa máscara De óleo de argã Da Scala Tô amando a Scala Tô amando os produtos da Scala Tenho que testar shampoo e condicionador Faz muito tempo Muito tempo Eu não lembro se eu gosto Ou se eu não gosto Porque faz muito tempo Que eu não uso nada da Scala Então eu vou comprar o shampoo e condicionador No caso, o shampoo e condicionador Os cremes hidratantes E o 2 em 1 Que é pra pentear E pra hidratação Eu sempre uso E eu comprei esse aqui de Argan Achei na promoção E trouxe pra eu me testar ele Pra usar como base Nas minhas hidratações E Scala Pelo menos comigo Não tem erro Meu cabelo gosta bastante Graças a Deus Porque é um produto barato Então eu sempre que eu acho assim Eu dou uma comprada Eu gosto bastante E eu comprei também esse da Neutrox Também tô gostando muito Dos produtos da Neutrox Acho que foi aqui que eu mostrei Eu tava usando a amarelinha Da tampa vermelha Tradicional E eu comprei esse aqui Que é a hidratação poderosa E também Ela é o mesmo A questão das outras escalas Do potão Que é o creme de tratamento E creme pra pentear Você pode usar Pra essas duas finalidades Tá? E com certeza Vocês vão vê-la aqui No Instagram Ou aqui no Youtube Tá? Que eu vou mostrar receitinhas E tudo mais E eu testar e falo pra vocês E vamos lá Roupas Tá acabando Comprei muita coisa Pra vocês não tivessem Comprado tanta coisa não Claro que tudo isso Não foi num dia só Eu juntei As coisinhas que eu comprei E trouxe aqui Pra mostrar pra vocês Tá? As minhas comprinhas Que eu amei Amei essa Sempre básica Preto e branco Duas iguais Lógico E eu comprei Esses dois cropped Na avenida Tem lá na Rua Grande E eles estavam Na promoção Saiu Ah Tá com a etiqueta Cadê? Era 50 reais Mas saiu A 25 cada Se eu não me engano Olha Básico mesmo Pra usar Com bermuda E calça De cintura alta Saia De cintura alta Faz tempo Que eu tava Atrás Assim Mas eu tava achando Só muito caro E lá eu entrei Pra Marocay Tava na promoção Então eu comprei O preto e o branco Básico Pra usar Com tudo Vai com tudo Então eu comprei Comprando esses dois Eu comprei Também Esse macacão Lindo Já até usei Bem grandão Bem folgadão Macacão curto Ele Com a amarração Atrás Eu acho que eu vou tirar foto Pra mostrar pra vocês Lá no Instagram Acompanhe lá no Instagram Que eu vou postar foto Com essas roupas lá E eu comprei Esse aqui No Feirão de Caruaru Amo as roupas Do Feirão de Caruaru Além do preço Ser ótimo São peças Boas Material é bom Não tem material ruim Lógico Qualquer loja tem Mas se você garimpar bem Você encontra peças Ótimas Com bom valor E um bom material E eu amei esse macacão Se eu não me engano Ele foi R$45 Só que vai valer a pena Porque eu vou usar muito Eu tenho certeza Que eu vou usar muito Esse macacão E eu amei Eu comprei um outro macacão Também Esse aqui Foi na Sofisticato Que é uma loja Que tem aqui Super baratinha também Muito em conta E ele foi Eu acho que ele foi R$25 Ou foi R$35 Eu não lembro E ele é de poá De bolinha Também é curto Ó E ele tem essa amarração Do lado Fica bem fofinho Olha Tirar foto Pra vocês verem melhor Tá Mas Era lindo Eu amei esse macacão Amei Ficou perfeito no corpo Quando eu vi Eu até fiquei assim Não ia comprar não Só no V Aí resolvi experimentar E me apaixonei Se tivesse outras cores Eu iria trazer outras cores Porque ele ficou perfeito no corpo Muito bonito A gente às vezes tem a mania A gente olha assim E diz Seria até bom ficar nessa parte Não gostei Não comprar Porque você não vai gastar Aí resolvi experimentar E me apaixonei Ficou lindo Lindo E comprei também Um vestido longo Tá Esse aqui Bem coloridão Perfeito Com Elástico aqui E alcinha Ele foi R$25 Também Vestido latex Longo Benefício Eu não sei A loja até fechou O que eu comprei Foi lá no centro Outro dia eu passei Pela loja Tava fechada Já Não funcionava Muitas pequenas empresas Fecharam Com essa pandemia Né Esse problema Que a gente tá passando Passou Não tá voltando Eu não sei mais Nem que estágio Esse está Mas a gente sabe Que várias empresas Pequenas lojas Fecharam E ela Acho que foi uma dessas Porque eu passei lá E tava fechada A lojinha E tinha muita roupinha Baratinha lá Eu disse Eu tenho que entrar lá Pra me dar uma olhada Mas tava fechada E eu amei Esse macacão Eu amei esse vestido longo Tirar a foto E vou botar lá No Instagram também Pra vocês verem direitinho Amei 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 esse vestido Perfeito Material muito bom Um paninho leve Pro calor Pra ir bianir Acular na padaria Fica muito bonitinho Gostei bastante Ih Ai Cansei Vamos lá Terminando Nosso vídeo De comprinhas Eu vou mostrar O meu xodó De tudo que eu comprei Eu estava precisando Porque Quem me acompanha Lá no Instagram Viu que eu postei Que minha irmã Tá construindo Uma casa Do lado da nossa Então minha janela Fechou Minha iluminação Natural Acabou Então eu estava Precisando de uma luz Pra eu poder gravar E vocês me verem E eu achei Essa Esse painel de LED Na AliExpress Foi R$140 Olha E é uma luz É de 11 polegadas Ela Como vem Aí tem o controle remoto Vem o negocinho Pra você grudar Ele no tripé Ó Pra posicionar No tripé E vem a luz E eu amei Ela é muito forte Ela é muito forte Mesmo Eu vou ver Seu filme Aqui no celular Pra mostrar pra vocês Ela ligada Ela é de 11 polegadas Ela carrega Ela fica ligada Na tomada mesmo Quanto você estiver usando E você pode colocar Ela assim Ou ela assim E ela é muito forte Ela clareia Bastante Foi uma compra Que eu amei E eu comprei Por R$140 No AliExpress Compensou bastante E ela me ajuda Bastante Quando eu vou filmar Lá no quarto Porque ficou bem escuro E com ela não Eu amei Foi a compra Que eu mais gostei Estava esperando chegar Acho que demorou Um mês e meio Pra chegar Em média No AliExpress Vem da China Então demora De um mês A dois meses Pra chegar Eu achei ela chegar Super rápido E é maravilhosa Muito Beleza Muito boa Muito boa Ela fica branca Branca com amarela Amarela E um branco mais baixo Não tão claro Normalmente eu gosto De usar o branco Brancão mesmo Pra filmar Aí você controla Com controle remoto Ou aqui mesmo No brancão Vai mudando a cor E eu amei Ela é muito forte Acho que eu vou pedir Até outra Não, mas se ela é boa E ela é forte Quase eu quero Se ela é boa E se ela é forte Você vai pedir outra Pra quê? Porque eu quero Pra ficar mais forte ainda Eu quero Pra ficar mais clara ainda Eu acho que eu vou pedir outra Porque eu amei muito Eu pedi e-mail Na dúvida Eu tava com medo De vir uma bomba Sabe? Uma luz que não funciona direito Sei lá Mas não Amei essa luz Gostei bastante Então Foi isso Ai, cansei de falar Eu jurava que eu tinha comprado Nenhuma coisa Então foram essas Minhas cumprinhas Do ódio Eu espero que vocês Tenham gostado Um super beijo Fique com Deus E até mais Um super beijo Um super beijo 하는 Um super beijo Tchau.